Novela Gênesis Judá manda Tamar ser queimada viva E Selá intercede por ela E roda a vieta Se inscreva no nosso canal Resume News E ative o sininho das notificações E deixe o seu like A reta final da novela Gênesis Vai exibir a reviravolta surpreendente de Tamar Que foi injustiçada por Judá Ao ser acusada de ser amaldiçoada Tamar teve a infelicidade de se casar com Crápora do E Que a maltratava desde a lua de mel O cara de Caim do E Amedotava a esposa com a falsa acusação de adultério Se Tamar contasse a verdade para Judá O cara de Caim mandava a esposa ser queimada viva Por falsa acusação Apavorada e chorando muito Tamar prometeu ao bandido do E de dizer nada a respeito da violência que ela vinha sofrendo Moriel desconfiou da situação E descobriu que o filho primogênito batia na esposa Porém Moriel escondeu a verdade para Judá E incentivou Tamar a não contar nada Mas Judá acaba descobrindo os machucados em Tamar E descobre a faça do Caim 2 Resultado disso tudo é que o Senhor Deus acaba matando ele Para impedir-o de cometer mais maldades contra Tamar Em seguida Judá faz Onã O filho do meio Se casar com Tamar Judá cobra Onã De dar um descendente para o primogênito Mas o segundo filho de Judá Nega cumprir a lei de cunhado Por fazer o que era mal aos olhos do Senhor Deus o matou também para livrar Tamar de mais um Tamar fica viúva pela segunda vez Moriel parte para cima da Nora E ela acusa de amaldiçoada Moriel ordena que Judá expulse a Nora de sua casa Pois acredita que Tamar seja amaldiçoada Judá começa a acreditar na possibilidade de maldição por parte da Nora Por causa de sua maldade contra Tamar Moriel acaba morrendo também A esposa de Judá morre de sofrer de luto pelos filhos rebeldes Judá chama pela esposa Mas Moriel está imóvel na cama e fria Moriel não resiste a fraqueza de não se alimentar direito Judá fica desesperado chamando a esposa Enquanto isso, Ira leva Tamar de volta para a casa de seu pai Que está angustiado pela situação da filha Tamar explica que Judá prometeu entregar o terceiro filho Quando Selá crescer O pai de Tamar entende que Judá a mandou embora para sempre Tamar começa a chorar e uma amiga a para a viúva do pedaço Quando passam alguns anos Selá fica um jovem crescido E o filho de Judá se encontra com Tamar por acaso A Nora de Judá reconhece Selá E vê que aquele menino já é um rapaz Tamar questiona se o rapaz já se casou Selá revela que o pai falou que vai encontrar uma pessoa Para ele na hora certa Tamar o questiona se Judá falou dela E Selá dá uma resposta negativa Tamar acaba descobrindo que o seu pai tinha razão Judá a enganou Tamar fica revoltada E pensa numa maneira de fazer uma reviravolta em sua vida Certo dia, Judá sai com seu amigo Ira E ele acaba encontrando uma prostituta na entrada de uma cidade Tamar esconde o seu rosto com um pano E se passa por uma prostituta para enganar Judá Judá oferece uma proposta inusitada para a suposta prostituta Tamar acaba conseguindo levar o pai de Selá para sua cama Antes de Judá ir embora Tamar faz o filho de Jacó deixar os seus objetos Em troca do futuro pagamento Judá concorda com a proposta da Nora disfarçada Quando Judá volta ao local O povo revela que não existe nenhuma prostituta Como ele descreve Judá fica confuso com toda aquela situação incômoda Alguns meses se passam Tamar procura o sogro e revela que está grávida Judá fica surpreso com a gravidez inusitada da Nora Furioso, Judá acusa Tamar de ter cometido um adultério E manda que ela seja queimada viva Tamar fica desesperada e não deseja a morte Selá, o filho caçula de Judá Em proa pela vida da jovem Tamar em proa por justiça E apresenta os objetos do homem que a engravidou Reconhece de quem é este selo Este cordão e este cajado Judá fica apássimo com a descoberta E dizia que aquela mulher com quem ele se deitou Era sua própria Nora Tamar começa a chorar Judá pede perdão à Nora Tamar pede pelo menos de ficar na família de Judá E cuidar de seu filho Ela revela que pediu perdão ao Senhor Deus Pelo ato de enganar o sogro Judá ordena que Tamar more no acampamento de Jacó Zilpa ampara Tamar e conta que ela vai gostar de morar com Israel O homem que lutou com o Senhor Ao dar luz Tamar descobre que terá gêmeos Nos últimos capítulos de Gênesis Zilpa revela que no ventre de Tamar tem duas crianças Na hora do nascimento Um dos meninos coloca a mão para fora A parteira pega um cordão vermelho E amarra a mão do menino Dizendo que este nasceu primeiro Mas este esconde a mão para dentro E o outro menino é quem acaba nascendo primeiro Como este rompeu a saída? Questiona curiosamente uma das parteiras E o chama de Pérez Em seguida saiu o irmão deste Com um cordão vermelho na mão Este segundo dos gêmeos passa a ser chamado Zera Depois de vinte e oito gerações da descendência de Pérez Filho de Judá e Tamar Nasce Jesus O filho de José e Maria de Nazaré Lembrando que este José Não é o mesmo José do Egito Pois o nascimento de Jesus Só acontece depois de vinte e oito gerações Após Tamar ter os seus filhos As gerações de Tamar Passaram ainda a ter personagens bíblicos importantes Na história Como Salmo e Raabe Boaz e Ruth E o próprio rei Davi e Salomão Comente aí o que você achou da reviravolta Na vida de Tamar Deixem os seus comentários Se inscreva no nosso canal Resume News E ative o sininho das notificações E deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Obrigado e até mais